Música Unir a gamificação com metodologias de ensino. Esta é a proposta da startup MS+, soluções inteligentes, que desenvolveu o mundo do saber. Professores de cidades como Salto, Amparo e Santos já se beneficiam da tecnologia. Eles têm levado aos alunos da rede municipal uma maneira complementar e mais prazerosa de aprender. Inicialmente, como é tecnologia, a maioria dos professores sempre tem um pouco de aversão à tecnologia. Mas aí, conforme eles vão aprendendo, vão utilizando, vão se aproximando, eles ficam encantados e maravilhados. Tem casos, por exemplo, de que a gente começa a fazer o treinamento, a gente tem que falar para eles, gente, vamos voltar para o treinamento e deixar isso para as crianças utilizarem, porque eles ficam tão encantados e veem materializado aquilo que eles viam nas páginas, eles viam na tela do computador. Uma outra coisa que é bastante importante é o absenteísmo, que cai bastante nos dias que eles têm o uso do sistema no laboratório. O principal diferencial da solução é a participação de professores e educadores, que trazem as demandas de sala de aula para os módulos educacionais. O mundo do saber não é um aplicativo, é uma solução. Uma solução por quê? A demanda foi desenvolvida a partir do, e os módulos foram concebidos a partir do que os professores fazem dentro da sala de aula. Então, quem desenvolveu os módulos, na verdade, foram os próprios professores. Nós apenas demos vida àquilo que eles criaram, àquilo que eles usam diariamente dentro da sala de aula. O diretor de novos negócios da startup, que está em busca de investidores para embarcarem no projeto, conta que tem boas perspectivas para a solução. Um dos objetivos é deixar a metodologia cada vez mais personalizada para o aluno. Além da evolução que nós já fizemos da primeira versão, nós temos uma segunda versão, que hoje nós aumentamos de 800 módulos para mais de 2.700 módulos, e cada módulo tem em torno de 8 páginas, então são mais de 30 mil atividades. Essas atividades, hoje, a expectativa é que nós podemos, hoje, avaliar o desempenho de cada aluno. Então, a evolução da primeira versão para a segunda versão é avaliar o desempenho de cada aluno. E daqui para frente, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma junção do sistema, do conteúdo disponível hoje com o plano de ensino, com o PCN, que é os parâmetros curriculares, o Plano Nacional da Educação, e fazer uma inteligência em cima disso para poder fazer uma aprendizagem mais forte, mais robusta. Durante três anos, a Startup esteve incubada na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp, a Encamp. Os empreendedores avaliam a experiência como enriquecedora para o negócio e, por este motivo, decidiram continuar como associados da Encamp e participar das capacitações oferecidas. Como empresa incubada, foi muito importante, nós tivemos todo o apoio da incubadora em todas as áreas, na área de marketing, área financeira, área contábil, e foi um apoio muito importante. Nós ficamos três anos na Unicamp, continuando dando cursos para a gente se atualizar no mercado, vários temas e workshops que possam estar nos levantando no mercado. A MS Soluções Inteligentes também oferece um sistema de governança municipal com aplicação na área social e de saúde. Para mais informações sobre a empresa, os produtos oferecidos, acesse www.conexãodosaber.com.br Música 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 Música